Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui no canal uma receita que é uma das minhas receitas preferidas. Eu amo frutos do mar, adoro frutos do mar e hoje eu vou fazer uma salada de polvo. Na verdade, aqui em Portugal existe uma diferença entre pota e polvo. Eu acredito aí que existe uma diferença significativa. Eu sinceramente não consegui ainda ver a diferença, mas eu acho que é mais a textura, não sei, entre pota e polvo. Pota é também da mesma família do polvo e o que eu vou fazer aqui é pota, uma salada de pota, que é a mesma coisa que o polvo. Bom, basicamente, mas eu acho que os portugueses vão falar para mim, Val, não é a mesma coisa. A diferença é grande no preço. O polvo, ele é muito mais caro aqui e a pota já é um precinho mais acessível. Mas aí você, de casa, você pode fazer com polvo, com pota, enfim, faça com o que você achar melhor. Hoje eu vou mostrar para vocês, então, como eu vou fazer essa salada, anotem todos os ingredientes. É uma salada super fácil de fazer. Você pode acompanhar aí também com uma saladinha verde, fazer, incrementar uma salada verde. Agora, né, que a gente está aqui no verão de Portugal e até mesmo para os dias mais quentes aí no Brasil, eu acho que é uma saladinha que vai cair super bem. Então, confere aí o passo a passo. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a anotar todos os ingredientes que a gente vai precisar para fazer a nossa salada de pota com batatas. São poucos ingredientes e, assim, você utiliza com a exceção do polvo ou da pota que você precisa comprar. Os outros ingredientes a gente acaba tendo em casa. Então, vamos lá, vamos começar. Nós vamos precisar do polvo. No caso, eu comprei essa pota que está bem bonita, são quase dois quilos, mas eu não vou utilizar toda a pota porque depois de cozida a gente vai picar. Eu vou usar basicamente a metade dela. Tem quase dois quilos aqui. E também a quantidade você vai medir porque você vai fazer se a sua família é grande ou pequena e você é quem vai decidir. Então, eu vou usar aí, vamos supor que seja um quilo de pota. Nós vamos precisar também de limão. Limão é a gosto. Eu acho que, assim, todo fruto do mar cai super bem com limão. Vamos usar salsa também picadinha e, além do pimentão, nós vamos cortar esse pimentão em tiras. Depois eu vou mostrar para vocês como eu faço. E também de batatas. Batata também nós vamos cortar em quadrados. Além da cebola, a receita original, ela diz cebola roxa. Como eu não tenho a cebola roxa, eu vou usar essa aí mesmo. E também sal a gosto. E além do sal, eu vou usar também pimenta. Aí pimenta também é a gosto. Vocês é que vão decidir se vocês gostam mais apimentado ou não. Vamos usar umas duas ou três folhas de louro para poder colocar e cozinhar. E além do azeite, na hora de temperar a nossa salada. A gente tempera com bastante azeite. Para começar, eu já coloquei aí a pota em uma panela com água. E aí você coloca de uma forma que o polvo ou a pota fique submersa para poder cozinhar. Na hora de cozinhar também, eu não coloquei sal, tá? O sal eu coloco depois do polvo cozido e aí sim que eu vou ajustar o sal. Colocando aí as folhinhas de louro. Gente, é super importante colocar o louro, porque o louro dá um gostinho muito, muito, fica muito saboroso. E aí agora você tampa a panela e deixa cozinhar. A gente vai deixar cozinhar mais ou menos aí por 40 minutos. São 11h25 da manhã, então meio-dia e cinco. Eu já posso tirar. Enquanto o meu polvo tá cozinhando, eu vou adiantando e cortando o resto dos temperos. Aí eu comecei pela batata e a batata não tem segredo. Uma coisa que é importante orientar é vocês cortarem a batata sempre no mesmo tamanho, porque assim na hora de cozinhar ela vai cozinhar toda por igual. É, eu tentei cortar do mesmo tamanho, né minha gente? A gente faz o que pode. Então eu cortei assim, não cortei muito pequena e também nem muito grande, para ter uma facilidade maior aí na hora de cozinhar. Agora o pimentão a gente vai cortar e vou picar também essa salsa. A gente pica ela bem picadinha, para colocar junto com a salada e tem gente que gosta de colocar coentro ao invés de salsa, porque coentro combina bem, né, com frutos do mar. Mas a receita original diz salsa. E aí, olha, eu já coloquei a batata para cozinhar e aí vou ajustar o sal da batata. Não pode esquecer, porque na hora de cozinhar não tem problema da gente colocar o sal. E aí, olha, a minha pota já tá cozida, quase cozida. Tá ficando bem bonita. E já piquei também o que eu precisava picar, ó, a cebolinha, a salsa. Piquei a cebola, eu piquei ela bem pequenininha, bem quadradinha. E os pimentões também, a gente pode cortar ele um pouco maior em tira. Bom, meio dia e cinco, então já tá na hora da gente olhar a nossa pota para ver se tá cozida. E a batata também já está cozida. Olha só, tá super cozidinha. Eu tive o cuidado de não deixar passar muito para ela não desmanchar. E a pota também tá super cozida, 40 minutos é o tempo suficiente de cozimento. Ela fica bem macia. A gente tem que ter cuidado para não deixar passar, porque ela vira uma borracha. Então, a gente tem que ter o tempo exato na hora de cozinhar. E aí, agora a gente vai picar. Bom, tem gente que gosta de picar bem picadinho. Eu não gosto. Eu gosto de sentir, de mastigar, né? De sentir mesmo que eu tô comendo aí o polvo ou a pota. Então, eu pico assim de uma forma bem grosseira, mas aí vai da sua preferência. Olha só como que tá super macio, fácil de cortar. E aí, eu já piquei. Eu não vou fazer uma quantidade muito grande, porque aqui sou eu e o Felipe só, né? São duas pessoas que vai comer, então não precisa de fazer assim uma grande quantidade. Mas se a tua família for maior, vocês façam bastante, porque essa salada é um sucesso. Não tem quem não goste. E aí, agora a gente vai juntar todos os ingredientes, ajustar o sal, colocar pimenta. Ah, e uma coisa que não está na receita original é azeitona. Eu amo azeitona. E principalmente essas portuguesas. Essa azeitona, olha, ela é temperada com alho e orégano. Nossa! Com ervas finas aí. Ela é uma delícia. Então, muito saborosa. E aí, por isso que eu resolvi colocar e sair um pouquinho aí da receita tradicional. Bom, agora a gente vai colocar, olha, bastante azeite. A gente pode abusar bastante, porque o azeite português, muitas pessoas me perguntam se é diferente do azeite do Brasil. Sim, tem uma diferença que a gente consegue comprar o azeite super barato. E de uma qualidade muito, muito boa, que é bem diferente da qualidade aí do Brasil. Bom, esse aí foi o resultado final da nossa salada. Depois eu ajustei o sal, a pimenta, coloquei o azeite, misturei bastante. E olha só que cara linda que ficou. Gente, muito bonita. E ficou, além de bonita, é uma receita, assim, super saborosa, que você pode acompanhar com uma salada verde e com um bom vinho também. E olha só, vou deixar vocês com água na boca, né? Vai ter gente aqui nos comentários falando wow, que delícia! Mas espero muito que vocês tenham gostado aí dessa receita. Se você fizer essa receita, não deixa de publicar lá no Instagram e me marcar, que eu vou amar ver a receita de vocês também. E não deixa de avaliar o vídeo também, clicando no gostei. Bom apetite pra mim e pra vocês quando fizerem. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!